O nosso primeiro tema vai falar sobre zinco na prática clínica. Nós sabemos que o zinco é um mineral segundo mais abundante no nosso organismo. Ele participa do metabolismo das proteínas, dos carboidratos e participa ativamente da imunidade celular. Ele é importante na cicatrização das feridas, é um componente enzimático bastante efetivo, tem ações anti-inflamatórias e antioxidantes. Portanto, nós estamos falando de um micronutriente extremamente importante e que traz repercussões na prática clínica. Dentre as principais causas de deficiência de zinco estão as síndromes de grandes perdas, como, por exemplo, na síndrome de intestino curto, particularmente nos casos de grandes ressecções intestinais. Existem outras situações, não tão típicas como esta, mas de perdas importantes, como uma diarreia aguda, vômitos, as fístulas de alto débito. Então, por determinadas situações, passageiras até, os doentes podem desenvolver a deficiência clínica de zinco. Existem outras situações de alto risco, que a gente dá um destaque importante para o alcoolismo e para as doenças hepáticas crônicas. Os queimados, com perdas importantes também, politraumatizados, pacientes com HIV, câncer, falência de órgãos, enfim, os doentes críticos, também podem apresentar deficiências de zinco. Dentre as principais manifestações das deficiências estão as lesões de pele, que são bem típicas, lesões descamativas, lesões com crostas, que nós vamos ver alguns exemplos. A dificuldade de cicatrização é bastante importante também. Esses pacientes frequentemente apresentam anorexia, muitas vezes acompanhadas de alteração do paladar e do olfato. É comum encontrarmos alteração mental, do tipo encefalopatia, que pode ou não acompanhar os doentes com doença hepática crônica. As alterações da imunidade, elas vão significar uma maior chance de infecção desses pacientes. Diarreia também frequente manifestação, sobretudo nas crianças, levando também a lesões de pele bastante típicas. Existe uma associação de deficiência de zinco com deficiência de vitamina A, que leva a uma visão noturna alterada. Nos homens, nós vemos também o hipogonadismo, que traz alterações importantes tanto da libido, quanto da espermogêmenos. E queda de cabelo. Essas são as principais manifestações das deficiências de zinco. Quando nós vamos olhar as alterações de pele, nós vemos um rastro cutâneo associado com alterações descamativas, geralmente em torno de olhos, nariz, bocas, cotovelo, região perianal e região glútea. Lesões do tipo caspas, acne, também podem ser associadas a essas lesões eritematosas. O eritema de fralda é muito típico das crianças e é fácil, então, fazer esse diagnóstico. Existe uma outra lesão, não tão frequente assim, que é o eritema necrolítico, que são lesões que ocorrem nas extremidades. Geralmente são lesões bilaterais, nos pés, nas mãos, que dão lesões encrostas, descamativas e hiperpigmentadas. Então, são lesões mais escuras, que são bem características da deficiência de zinco. Existe uma doença hereditária, uma doença rara, chamada acrodermatite enterotópica, que é em razão de mutação genética, em cromossomos já bem conhecidos, que levam prejuízo intestinal da absorção de zinco por seu receptor Zip4. Essa doença se manifesta por lesões na pele, disseminadas do tipo rush, eritematosas, descamativas e acompanha também diarreia, falha de crescimento, infecções associadas em razão das alterações da imunidade, podendo também apresentar alterações oculares. Geralmente essas lesões são em torno de boca, nariz e olho na região perianal e região glútea, geralmente simétricas, como a gente pode ver nesse exemplo. Essas lesões são facilmente recuperadas com o tratamento clínico, mas é importante que seja feito esse diagnóstico, que esses doentes não fiquem tentando tratar isso com corticoides ou com outro tipo de tratamento para lesões que fazem diagnóstico diferencial. Então a reposição de zinco traz uma melhora bastante importante. Existem deficiências de zinco que tem lesões bastante disseminadas, como a gente vê na acrodermatite, embora não sejam de alterações genéticas. Muitas vezes a criança também tem uma manifestação um pouco diferente do adulto, que é a diarreia aguda e a diarreia persistente, que também muitas vezes a gente faz diagnóstico diferencial tratando esses pacientes com reposição de zinco. A gente mostra aqui uma meta-análise importante de crianças com lesão aguda e persistente, em que 15 mil crianças com lesões agudas e 2.900 crianças com diarreia persistente foram tratadas com suplementação oral de zinco, na dose de 15 a 40 miligramas por dia, numa dose média de 20 miligramas. Os pacientes tratados com zinco, em dois a três dias, já apresentaram melhora significativa, com diminuição da frequência na diarreia aguda e diarreia persistente, diminuição da duração das evacuações e da diarreia de um modo geral. Mostrando que a suplementação do zinco reduz a gravidade tanto da diarreia aguda quanto da diarreia persistente nas crianças. Nós vemos aqui uma meta-análise um pouco mais recente de crianças também com menos de 5 anos de idade e que receberam suplementação de zinco por um período maior ou igual a 3 meses e essas crianças nesse período tiveram então uma redução importante da diarreia grave e da desinteria, de redução da diarreia persistente e redução de pneumonia e outras doenças das vias respiratórias. Mostrando que o zinco pode muitas vezes estar associado com esse tipo de lesão. Nós vemos também lesões, alterações mentais nesses pacientes, muitas vezes em combinação com alcoolismo e com doença hepática crônica, com um quadro mental muito semelhante à encefalopatia portossistêmica. Esses pacientes também com diagnóstico de encefalopatia e cirrose foram tratados então com reposição de zinco e melhora do quadro. O quadro típico é apatia, irritabilidade, confusão mental, depressão, encefalopatia portossistêmica e até o coma. Geralmente explica essa alteração por uma absorção maior das toxinas derivadas do intestino, como amônia, mecaptanas, ácidos graxos de cadeia curta, falsos neurotransmissores e metabólitos do triptofano. Então, esses pacientes podem apresentar uma melhora com associação de reposição de zinco. Nós sabemos que o zinco pode atuar com prejuízo de uma atividade enzimática, que é a glutamina sintetase, o que leva a um aumento da amônia. Portanto, nós vemos nesse estudo de pacientes cirróticos com encefalopatia portossistêmica, tratado de um lado com seu tratamento convencional, lactulona e ácidos graxos de cadeia ramificada, e de outro lado, lactulona, ácidos graxos de cadeia ramificada, mais zinco. O grupo que recebeu zinco por seis meses, junto com a dieta rica em aminógena de cadeia ramificada e lactulona, teve uma diminuição do grau da encefalopatia portossistêmica, melhora clínica com redução do child, melhora dos testes psicomotor e da performance status, mostrando a compensação com a suplementação de zinco. Uma outra manifestação da deficiência do zinco é o prejuízo da visão noturna, que pode ser visto também em pacientes cirróticos, e essa reposição do zinco deve ser feita também com a reposição de vitamina A. Existem evidências clínicas experimentais de que a deficiência de zinco vai afetar a função da retina. Essa alteração do tipo anorexia e podendo levar à alteração do paladar e diminuição da acuidade olfativa também é comum em pacientes com manifestações clínicas de deficiência de zinco. O mecanismo é desconhecido, também é mais comum em pacientes alcoolistas ou com doença hepática gruda e crônica e, portanto, esses pacientes também melhoram com a suplementação de zinco. O hipogonadismo também se manifesta nos homens e sabe-se que uma dieta pobre em zinco pode estar associada com diminuição da libido, do nível de testosterona e da contagem de esperma. E esses pacientes, então, podem apresentar um prejuízo da função sexual com redução do espermograma e da motilidade do esperma. A cicatrização de ferida também se altera na deficiência de zinco. Ele tem um papel importante no metabolismo do ácido nucleico, na síntese de proteína estruturais, particularmente do colágeno e de vários caminhos enzimáticos que levam a uma cicatrização adequada de feridas. Portanto, o zinco é um mineral essencial para a cicatrização, tanto nos sítios periféricos, como nas lesões do tipo úlceras por pressão, úlceras de perna, como também na regeneração hepática após grandes hepatectomias. As alterações da função imune também são manifestadas na deficiência de zinco e em razão da função tanto dos leucócitos quanto da imunidade celular. É possível também encontrarmos redução dos linfócitos T e atrofia tímica em crianças. As doenças hepáticas associadas à deficiência de zinco têm no seu quadro clínico um aumento de infecções e de inflamação e que essa deficiência, então, potencializa os piores resultados nesse grupo de doentes. Dessa forma, é muito importante a atenção quanto à possibilidade de deficiência de zinco associada a essas manifestações descritas. As grandes fontes de zinco estão nas carnes vermelhas particularmente no fígado carne bovina e também nós vemos muito rico em zinco os frutos do mar e laticínios. A absorção do zinco é uma absorção alta no dodeno e jejum portanto, pode haver prejuízo em situações em que haja um bypass intestinal e esses pacientes têm, então, maior chance de ter deficiência de zinco. O zinco também é afetado a sua absorção por fitatos e por fibras também é um outro ponto de atenção. Geralmente, a mulher a dose adequada é de 8mg por dia e no homem de 15mg por dia em razão do peso ser proporcionalmente maior. A reposição deve ser feita com 1 a 2mg por quilo por dia e os pacientes apresentam uma melhora rápida com essa suplementação, então. Obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.